Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Bom pessoal, hoje com mais uma dica então. Eu super amo dar dicas para vocês e tenho certeza que vocês sempre vão gostar das minhas dicas. E se você não é inscrito ainda no meu canal, se inscreva para você não perder nenhuma novidade, ok? Bom, hoje eu vou te falar deste produtinho aqui, tá? Que ele é da Vult, que ele é o blush, tá? Que ele é o pó compacto do bronzeador iluminador, tá? Então ele vem com duas cores aqui, essa cor mais bronzeada, tá? E essa cor aqui mais clarinha, tá? E ele vem com essas duas cores assim. E embaixo dele aqui vem um espelho também, olha só. Ele vem um espelho, tá? Ele vem um espelho muito bacana, muito legal. Que eu tenho certeza que para a mulherada, né? Ela colocar dentro da bolsa, fazer a sua make e um espelhinho junto sempre vai ajudar, né? Então, com os meus cabelos para trás, então, eu vou aplicar, então, este blush, tá? Olha só, este blush aqui eu vou aplicar. E vou aplicar, então, essa cor bronzeadinha aqui, tá? Eu vou aplicar, então, tá? E vou começar... Opa! Ele é bem... bem pozinho solto. E vou começar, então, a aplicar desde aqui de cima até embaixo, ó. E você pode fazer boquinhas de peixe também. Do outro lado, agora. Eu vou aplicando. Olha, ele já tá dando impacto, tá? Eu vou aplicar mais um pouco. E aí? Ele já ficou um efeito bronzeado, que meu rosto está bem clarinho, né? Só faltou o blush para finalizar. E vou aplicar deste lado. Tá? Então, você começa desde aqui, vai dando batidinhas e você vai aplicando assim depois para finalizar. Neste lado, a mesma coisa. Claro, claro que se você quiser mais, marcar mais, daí você tem que passar mais produtinho, tá? E se você quiser dar uma clareadinha e ver que depois ficou um pouco, muito bronzeado no seu rosto, você passa esse branquinho aqui, ó. É em cima, tá? Então, ele tem essas duas cores assim, mais clarinha. E essa aqui, que é o efeito mais cintilante, tá? Então, eu vou ler aqui no rótulo dele. Vamos ver o que diz. Dermatologicamente testado. Aplique com o pincel até obter o efeito desejado, então, tá? Aqui diz modo de aplicar. Ele só fala o modo de aplicar, tá? Mas, então, é essa cor aqui, ó, tá? Ele é, então, o pó compacto bronzeador iluminador, tá? Soleil Vult, cor 1, tá? Ele contém 8 gramas também. Mas, provavelmente, tem outras cores, então, que não são iluminadoras. Mas, eu super indico, então, este produtinho, tá? Olha só, se você quiser usar para o dia a dia, para trabalhar, ou para ir em alguma festa, algum evento, eu super indico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Um grande beijo e até os próximos. Tchau! 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 Obrigado.